Aí a gente vem e faz o combate. A equipe lança o transmissor para deixá-lo pendurado e visível, no ponto mais alto da mata da árvore. Essa pequena caixa de som vai ficar ligada o tempo todo, reproduzindo a gravação de um rugido, também conhecido de esturro de uma onça picada. Neste caso, o esturro de um macho pós. A gente está usando esse esturro de macho para ver se consegue atrair o macho aqui dessa área, o macho dominante, porque ele vai ver o esturro de um outro macho e ele vai querer vir defender aqui na área dele. E também, por ser um esturro de macho, pode atrair fêmeas que para a gente também a gente pode estar coletando sangue e outras amostras biológicas para a nossa pesquisa. Agora, a área precisa ser camuflada, com terra e muitos galhos e folhas. E para finalizar, mais um atrativo para a fera pintada. Um punhado de piranhas fresquinhas é pendurado no alto da armadilha. Será que a temida onça pintada vai cair na arapuca? Agora, é hora de voltar para a pousada e aguardar. No dia seguinte, correria na base dos pesquisadores. Eles recebem o sinal de que algum animal caiu na armadilha. Pegou. Pegou um desame lá. Hora de voltar para a mata e conferir o resultado. O barqueiro acelera. É preciso correr contra o relógio. O animal não pode ficar muito tempo preso. Ao se aproximar do barranco, o sinal de positivo é a confirmação. A onça pintada foi capturada. Por entre as folhagens, é possível ver o felino. O animal está muito agitado. Tenta retirar o cabo de aço que o prende a armadilha. A força do animal é impressionante. A pesquisadora prepara a quantidade exata de anestésico para fazer a fera adormecer. O animal feroz insiste em se libertar da armadilha. E é preciso distraí-lo com gritos. O pesquisador vai atirar um dado tranquilizante. Ele checa o melhor local para a mira. E num tiro certeiro, o animal recebe o tranquilizante e segundos depois começa a se aquietar. Nós já passamos agora pela etapa mais delicada do processo. O animal já recebeu o tranquilizante. Agora é esperar cerca de mais ou menos dez minutos para que a anestesia possa fazer efeito e a gente consiga se aproximar do animal com segurança. Os pesquisadores estão aqui observando a reação, o movimento do felino. Chega a hora de se aproximar da onça. A primeira coisa a fazer é libertar o animal do laço de aço. A onça está com a boca machucada porque tentou romper um cabo. É uma fêmea que pesou 70 quilos. Aproximadamente tem uns sete a oito anos. Então, como não é possível fazer uma coleta de sêmen, os pesquisadores irão fazer uma análise genética do animal. Informações fundamentais para a reprodução artificial. As imagens das câmeras escondidas mostram que quando caiu na armadilha, a fêmea estava acompanhada de uma outra onça. Os pesquisadores não sabem se era um companheiro ou um filhote já crescido. Mas as imagens emocionam. O animal livre ficou um bom tempo ao lado do que foi preso e depois foi embora. A equipe começa os trabalhos. Checa os batimentos cardíacos. O felino recebe soro enquanto segue anestesiado. Várias amostras de sangue são coletadas. Todas as informações são anotadas numa planilha. Hora de fazer a onça acordar. Ela é colocada em uma distância segura e com a cabeça virada para a mata. Um medicamento que interrompe o efeito do anestésico é aplicado no animal. Poucos minutos depois, o pesquisador confere se a fêmea está acordando. Lentamente, ela desperta. Olha para os lados e mesmo sonolenta levanta e desaparece na mata. efe will surely atacar no animal. Efe 过 efe e efe efe Obrigado.